Forças Armadas avançam contra o governo Lula. Será que é tarde demais? As Forças Armadas cansaram de levar porrada, cansaram de virar uma sucata e agora querem ir para cima do Lula. A mesma coisa está acontecendo com os professores. Os professores que apoiaram Lula, como as Forças Armadas, agora estão revoltados porque tiveram um aumento de 0%. Sem contar que o Lula disse para eles que ele também fazia esses protestos e muitas vezes não ganhou nada. Ou seja, vocês vão gritar, vão gritar, vão gritar, não vão ganhar absolutamente nada. Por quê? Porque vocês votaram no Lula. As Forças Armadas apoiaram o Lula e agora estão aí em decadência total. Nem o Lula e nem o povo, ninguém mais quer saber das Forças Armadas. Então vamos falar, o nosso assunto principal vai ser sobre as Forças Armadas, também vamos falar sobre a vergonha do Lula no exterior e várias outras coisas que estão acontecendo agora nesse nosso Brasil. Eu sou o Fábio, se você não está inscrito, inscreva-se no canal, dá uma força para a gente. Começamos agora 22 Minutos com o Fábio. Todos os dias, às 6 horas da manhã, nós temos um programa de 22 Minutos Comigo onde nós tentamos explicar para você. Você, de manhãzinha, já sabe tudo o que está acontecendo. Hoje, aqui nos Estados Unidos, é dia dos pais. Não sei se no Brasil é dia dos pais o mesmo dia. Sei que, às vezes, as coisas trocam, as coisas mudam. O dia do pai do Brasil, acho que é um dia diferente. Mas tudo bem. Hoje é dia dos pais do Brasil. Vamos trabalhar aí pra caramba. Dia dos pais é outro dia das mães. Só muda o nome. A verdade, a gente faz tudo o que a mulher quer que a gente faz de qualquer jeito. É mais ou menos assim. Então vamos lá, galera. Eu vou falar sobre as Forças Armadas lá pra outra metade do vídeo, pessoal. Olha isso. O Cachaça chegando pra conversar com a Meloni. Olha isso. Aperta a mão. Ele quer abraçar. Ela não deixa. Olha isso. Aí vai sentar. Ah, não, 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 não. Já me deu um abracinho. Outro abraço não, tá? Outro abraço não. Porque o primeiro abraço, eu tava aqui com o meu relógio aqui. Se você me dá outro abraço, certamente você vai roubar o meu relógio. Basicamente, você vai roubar. Então, eu tenho certeza absoluta, pessoal. Eu não sou uma pessoa... Eu não sou um especialista em leitura corporal, né? Eu não sou especialista em leitura corporal. Olha aqui, olha como ela se colocou pro Milley e olha como ela se colocou pro Lula. Olha, essa distância aqui, olha só, olha aqui, sorridente, pertinho. Essa distância com braços cruzados. Olha, eu não sei, mas a minha leitura corporal aqui é o seguinte. Ela, com certeza, tá com medo de ser roubada. Medo de ser roubada. Medo de ser roubada. Eu acho que o Lula... Como é que fala aquela palavra em português? Aquela palavra que descreve a pessoa que tem uma doença de roubar. É, cleptomaníaco. Então, cleptomaníaco... O Lula, na minha opinião, ele é um cleptomaníaco. Ou seja, aquele cara que ele... Aqui o Melo define aqui, assim, olha. Cleptomania é um transtorno do controle de impulso que faz com que o indivíduo apresente um desejo incontrolável e dominador de cometer furtos. Ou seja, é um poder incontrolável. Ele não consegue ficar sem roubar. Aí eu tava vendo aqui, por exemplo, o Lula, ele tava aqui nessa mesa aqui na reunião, sozinho. Aí eu fico vendo, né? Ele tá aqui na reunião, tá assim. Aí a Janja deve estar do lado dele, tá naquela mesa. Aí o que acontece? Ele aqui naquela mesa ali. Ele já rouba aquela caneta, ele mete aquela caneta ali no bolso. Ele deve ser o seguinte, ele deve chegar em casa... Pessoal, isso aqui é sério, pessoal. Isso aqui é sério. Tô zoando, não. Isso aqui é sério. Eu acho que o Lula, ele chega em casa e quando a Janja abre a bolsa, aí tem o copo, tem o guardanapo, tem os talheres, tem a caneta. O cara, ele rouba essas coisas, mete tudo dentro da bolsa. Então, o cara, ele deve fazer isso. Ela deve chegar em casa e ficar surpresa, assim, meu Deus do céu. Lula, para de pegar essas coisas, Lula. Lula, nós já estamos milionários, Lula. A gente não precisa roubar um copo. Não precisamos roubar uma caneta, Lula, pelo amor de Deus. Lula, você tá roubando o guardanapo, Lula. Para com isso. Nós já roubamos pra caramba, já temos muito dinheiro. Não precisamos roubar essas coisinhas. Vamos roubar o arroz. Vamos roubar o arrozão. Vamos roubar coisa grande. Eu acho que deve ser alguma coisa assim, cara. Deve ser doença isso, entendeu? Deve ser algum tipo de doença. Mas eu tenho certeza, se você repara, rapaz, se você repara nesse vídeo, você tem certeza que ele tá ali assim. Ele tá assim, olha pra cá, olha pra lá. Ele pega aquela caneta ali, com certeza, ele mete aquela caneta ali no bolso. Com certeza. Aquela caneta ali já era. Já era. Aí mudaram a câmera, porque a câmera até pega ele metendo no bolso. Aí mete copo, mete talheres, mete... Cara, é uma doença, tá bom? Isso é uma doença. Então o Lula, ele é um kleptomaníaco, e ele tem um transtorno do controle de impulso que faz o indivíduo apresentar o desejo incontrolável de roubar. De roubar. Então é isso que o Lula tem. É uma coisa, sim, interessante. E aí, olha só o que mais interessante aqui. Olha só o que diz essa matéria. Acreditar em Lula é como acreditar que três erros fazem um acerto. Dizinho, cara. Muito bem colocado. Muito bem colocado. Lula 1, Lula 2, Lula 3, três erros, mas isso faz um acerto. Vai acertar. Um dia acerta. Não. O Lula nunca vai acertar. E burro foi quem votou pro Lula. Burro foi quem votou pro Lula. E aqui, olha só. Olha isso aqui, pessoal. Pior semana do governo é marcada por derrotas e ministros sobre pressão. Claramente que o Lula, cara... Uma coisa que a esquerda tem, e nós temos que concordar com isso, é que a esquerda tem um exército, né? Ela tem muito dinheiro. E como nós lemos foi a semana passada, nós mostramos pra você... Nessa semana, nós mostramos pra você a matéria do Estadão, mostrando que o Lula conseguiu um exército, cem mil influenciadores, que eles multiplicam as mensagens. Então, quando o Lula teve a pior semana do seu governo, o Lula conseguiu colocar aquela matéria da praia privada, não sei pra que levantaram aquele negócio nesse momento, praia privada e agora a questão do aborto. Quer dizer, ele conseguiu aproveitar essa situação pra levantar uma fumaça pra tapar a pior semana da história desse desgoverno. A pior semana da história do Lula. É uma coisa inacreditável, mas é o que o Lula tá fazendo. O Lula, ele tá fazendo exatamente isso, né? Ele tá jogando o jogo como ele acha que o jogo tem que ser jogado. A esquerda, nesse aspecto, ela é muito esperta. Ela cria essas coisas, né? Ela cria essas coisas. Aqui, a jogada do Lula, né? A jogada do Lula, que você vai ficar a boca aberta, é a jogada do Lula. Olha só isso aqui. Governo Lula mira em igrejas para divulgar programas sociais. Então, o Lula, olha a cara dele. O capeta, o próprio capeta, fazendo a mãozinha. O cara que é pró-aborto, o cara que é pró-drogas, o cara que rouba. Quer dizer, tudo aquilo que a Bíblia diz que você não pode fazer, o Lula faz. A Bíblia tá dizendo que lugar de bandido não é no céu. Mas o Lula tá ali. Tá ali. E a malandragem, né? Ele querendo ganhar os católicos e os evangélicos pra ele. Fazendo doações, fazendo caridade, esse tipo de coisa. Porque você sabe como que o Lula é, né? É malandragem pura. Malandragem pura. Então, a gente precisa entender o que tá acontecendo nesse nosso Brasil. Então, vamos lá. Vamos lá ao assunto mais importante. Vamos lá. Olha só. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu quero te mostrar pra você. Esse governo ridículo. Ah, sim. Tem a hipocrisia. Esqueci. Temos que mostrar a hipocrisia pra você. Esse aqui é o tal do azedo. Olha só, pessoal. Olha antes e depois. Olha o azedo indo pra cima do bolos, né? Olha só. Pensa da Folha. Escreveu na Folha. Agora o Reinaldo. Quero votar em fora. Eu pudo do término. Uma ova. Pudo era você. Você. Você é um pudo. Pudo do PT. Você ajudou a derrubar a Dilma. É por isso que você tá infeliz. Porque as manifestações violentas que você apoiou em 2013 ajudaram a fraturar a base de apoio a Dilma. Seu cretino. Você não sabe nada, rapaz. Você não estuda nada. Você é só um filhinho de papai que ganhou um brinquedinho novo. Antes você tem Atari. Agora você tem o MTST. O MTST é o seu Atari, cara. Você entendeu o ponto qual que é? Você fazia xixi na sala, continua fazendo xixi nas instituições. Você é um bosta. Atacando gente do povo. Você não é povo. Você não é povo. Você nunca passou necessidade nenhuma. Você não sabe nada. Você não sabe nada da vida dos policiais. Você não sabe nada da vida dos soldados que moram na periferia. Você não sabe nada dos caras que ficam fugindo do PCC. Que tem que trocar o uniforme. Para não morrer. Tem que esconder o uniforme. Você é um protegido. Um burguesote ridículo. É isso que você é. Entendeu? Muitas vezes me criticam. É muito engraçado. Você sabe que me criticam também, às vezes? Te criticam? Conservadores? Eu não entendo por quê. Mas não, porque... Eu entendo. Para o público de direita, eu sou radical, extremista, invasor de terra, comunista, que vou tomar a casa deles. Você não vai fazer nada disso. Por isso que não. É dito aí. É só dizer não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Você é um bosta. É isso que você é. Entendeu? Ou tu disse delinquente intelectual que é Guilherme Boulos? Que também é colunista da Folha? É por isso que eu pago a internet, né, cara? É pra você ver a decadência de um ser humano. Como que pode uma pessoa que falou todas essas coisas agora tá abraçada, apaixonada pelo cara? Cara, se você consegue ir na internet e ver o que que esse tal de azedo falou e atacou o Lula e hoje tem as bolas do Lula na boca dele. É inacreditável. É uma coisa assim que, cara, você não pode... Não dá pra acreditar que seja a mesma pessoa. É como se o cara sofreu uma hipnose, sofreu alguma coisa e mudou totalmente de personalidade, ou tá posesso por um capeta. Mas não é possível uma pessoa mudar tanto. Mudar tanto. A gente não sabe o que faz as pessoas mudarem tanto. É muito, é muito, muito, muito complicado, muito triste essa situação. Mas é isso aí, fazer o quê? Vamos lá. Então vamos lá, o assunto mais importante do dia, pra gente bater esse papo aqui. Olha só, as forças armadas avançam contra o Lula. Eles estão revoltados. Olha só isso aqui, pessoal. Forças armadas preparam reação. Olha. As forças armadas vão reagir contra o governo Lula. As forças armadas preparam reação política à ofensiva do governo sobre a previdência militar. A cúpula das forças armadas não gostou nada de ver a ministra do Planejamento, Simone Tebet, sugerir uma revisão do sistema de proteção social dos militares no âmbito do ajuste fiscal. No mesmo dia, o ministro Vital Rego Filho, do Tribunal de Contas da União, fez alerta sobre a fatia de orçamento gasta com a caserna, durante o julgamento das contas presidenciais de 2023. Cara, o mais podre dessa história toda é que esses melancias, esse bando de vagabundo, eles simplesmente deixaram com que o Brasil fosse roubado pelo sistema, o Brasil fosse destruído, porque o Lula hoje destrói a economia brasileira, a economia brasileira vai para o lixo por causa da destruição desse Lula, e as forças armadas simplesmente foram cúmplices. As forças armadas que convidaram as pessoas a entrarem num ônibus e os levaram para a prisão. Um absurdo total, total, total. O pior de tudo é que essas forças armadas que fizeram tudo isso de errado, eu acredito que essas mesmas forças armadas serão aquilo que poderá salvar o Brasil de um comunismo. Cara, você viu o que aconteceu essa semana. O Lula levou uma rasteira da China, vou falar mais sobre isso na nossa live de 15 horas. Lula levou uma rasteira da China. Lula aumenta as taxas para vender os produtos para a China. China viu que o Lula, ainda sendo um comunista, mas é um imbecil, a China mandou o Lula pastar, deu-lhe uma rasteira e comprou a soja dos Estados Unidos. Cara, vamos perder milhões e milhões e milhões de dólares por causa do imbecil do Lula. É a mesma coisa, você vê o Lula ali no G7, várias pessoas, pessoal, todas as pessoas que estão ali, eles têm uma capacidade, você pode discordar se o cara é de direita ou de esquerda, mas nenhum deles é um analfabeto igual o Lula. Nesses países de primeiro mundo, a população não escolhe o analfabeto para ser presidente. Só Brasil que isso acontece. Então as Forças Armadas estão pé da vida, agora estão revoltadinhos, agora estão vendo que o Lula quer ferrar com eles, que Lula quer fazer deles uma sucata, Lula quer tirar tudo. Então agora estão pé da vida e querem ir para cima do Lula. A pergunta é, e agora? É muito tarde? Está na hora da gente pedir para eles fazerem o L, pessoal? Vai no comentário e diz para mim, agora é hora de pedir para fazer o L ou a gente acha que eles ainda têm chance de fazer alguma coisa? Porque, vamos lá. Publicidade. A percepção nas fileiras militares é que o tema está esquentando dia a dia e tem apoio do ministro do Palácio do Planalto para seguir em debate. Embora o presidente, o bandido da Silva, tenha feito uma série de acenos de pacificação das Forças Armadas, incluindo a proibição do governo federal promover soledades críticas dos 60 anos, o golpe de 64. Pessoal, você vê como eles são enganados. As Forças Armadas olham para o Lula e falam assim, mas o presidente prometeu para a gente que ele não ia ferrar com a gente. É a mesma coisa que as pessoas lá, os riquinhos, Faria Lima, e eles falam, olha, não sabíamos que o Lula ia ser tão mal. Ué, mas o próprio Alckmin disse que o Lula votaria a cena do crime? O próprio Alckmin falou isso, não foi o bolsonarista, foi o Alckmin. Não, todo mundo sabia o que Lula era, mas aí vem com essa conversa mole, ah, não, é que a gente não sabia. É igual o que nós falamos ontem, o Pangaré, o filósofo brasileiro. Oh, o Lula é muito melhor do que o Bolsonaro, o Lula é muito melhor do que o Bolsonaro. Isso aí foi 11h59 da noite. Meia-noite, um. Ah, esse desgoverno Lula, judeus burros que votaram no Lula, imbecis que apoiaram o Lula. Esse filósofo Pangaré foi um dos que votaram no Lula, foi um dos que apoiaram o Lula. Então, as Forças Armadas, que agora, ah, eu estou me sentindo enganadinho, ele falou que não ia fazer nada, agora está ferrando com a gente. Deixa de ser imbecil, seu merancia. Melancia idiota. Todo mundo sabia que o Lula ia ferrar com vocês. E quer ferrar mais. O Lula quer fazer do Brasil um país comunista. Então, a intenção do Lula é desmembrar as Forças Armadas. É criar uma força de esquerda para ele, como tem na Venezuela, uma força dele, um exército dele, para que ele possa ter força para derrubar o governo, o Estado, para derrubar o Estado inteiro e fazer do Brasil um comunismo. Eu acho que é isso que o Lula quer fazer. Por isso que ele quer sucatear as Forças Armadas. Só as Forças Armadas não veem isso. Claro que ainda o Lula não tem condições de fazer isso. Eu acho ainda que as Forças Armadas, nesse caso, iriam salvar o Brasil, como foi salvo em 64. Eu acho que isso vai acabar acontecendo se houver uma tentativa do Lula de jogar o Brasil para o comunismo. Eu acho que isso vai acabar acontecendo. Mas é muita inocência da cúpula das Forças Armadas acreditar na palavra do homem mais mentiroso do mundo. É uma coisa assim de outro mundo. Insatisfeitas, as tropas preparam uma reação política. Vão acionar interlocutores junto ao governo e ao Congresso para apresentar seus argumentos. Uma apostila de 25 páginas de contrapontos está pronta. Para os militares, peculiaridades de carreira como estilo de vida, nômade, e a falta de jornada de trabalho durante missões oficiais, e a exigência do FGTS para servidores justificam o sistema de proteção social diferenciado e exclusivo. Ou seja, eles estão desesperados, já fizeram 25 páginas de babaquice, 25 páginas de blá, 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 e agora estão aí no córnea. As Forças Armadas estão no córnea, desesperados, com medinho do Papai Lula. Que o Papai Lula agora, que vai rasgar com eles, prometendo que iria ajudá-los. É aquela mesma coisa. O professor... que está fazendo greve agora, ele votou para o Lula porque o Lula prometeu ajudar. O carinha, o seu tio, sua prima, que está aí com a vida muito difícil, votou para o Lula porque o Lula prometeu ajudar. Prometeu que ele não ia botar imposto para a pessoa que fizesse mais de 5 mil reais. Lembra disso? Não fez. Mas ele disse. Falou que, olha, eu vou tirar o imposto das pessoas que fazem menos de 2 mil. Aí agora ele tirou o imposto da pessoa que faz menos de 2 mil, o imposto de renda. Só que ele aumentou o imposto sobre o produto. Ou seja, o cara que não pagava quase imposto nenhum sobre 2 mil reais, agora ele paga muito mais sobre o produto que ele compra. Ou seja, o imposto mais injusto que existe na história. Porque não existe nenhum imposto mais injusto do que o imposto aonde você paga o mesmo imposto que um cara milionário sobre um produto. Por exemplo, o cara quiser comprar essa caixinha aqui, pobre ou rico, vão pagar o mesmo imposto. Então esse que é o problema. O imposto não pode ser assim. Não pode. O rico teria que pagar mais imposto. No Brasil, não. Tanto o rico quanto o pobre, nessa questão dos produtos, pagam a mesma coisa. E quando vem a hora de pagar, aí eles vão... Ah, não, nós ajudamos os pobres e tiramos o imposto. Tirou porra nenhuma. Vocês trocaram. Em vez de meter o imposto de um lado, vocês metem no outro. Esse que é o problema. Mas tem gente que ainda não acorda, né? Tem gente que ainda não acorda. Vamos lá pra gente terminar aqui? Vamos lá. Olha só. Interlocutores de duas das três forças armadas defenderam a coluna do Estadão que a caserna deu sua conta de contribuição ao ajuste fiscal em 2001, quando foi extinta a pensão para filhas solteiras após a morte do militar. Já em 2019, o encargo para a pensão militar subiu de 7,5 para 10,5 para todos os inscritos no sistema de proteção própria. O regime jurídico distinto que rege as militares não aplica em privilégios imerecidos. Ao contrário, visa apenas mitigar desvantagens impostas desses profissionais pelas desvantagens do profissional. Diz a postila com a coluna do Estadão teve acesso à publicidade. É inacreditável o que nós estamos vendo. Mas o que nós estamos vendo aqui é uma força militar, uns melancias que eles acreditaram na mentira do Lula. Inacreditável, cara. Como que caíram na armadilha? Agora, esses melancias estão desesperados tentando se salvar. Deus te abençoe. Tenha um dia maravilhoso. Coisas boas aconteçam nesse domingão pra você. Bota a mãozinha assim se você assistiu os 22 minutos e faz uma oração pra gente. Tchau, tchau. Te vejo hoje, uma hora da tarde em falar sobre os Estados Unidos, navios russos aqui perto da fronteira americana. Agora estão dizendo que o Congresso passou uma lei que vai fazer com que todos os americanos venham se alistar pra o exército? Será que isso vai dar merda? Vamos falar hoje com vocês uma hora da tarde e às 15 horas é importante você também estar presente porque faremos uma live de tudo o que aconteceu agora e vamos falar bastante entre o Marçal e o Nunes quem é melhor para a direita do Brasil. Deus abençoe a todos. Te vejo depois. Tchau, tchau. Tchau, tchau.